Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens do filme Sonic 2, o filme. Aceita, você nunca vai pegar o meu poder. Parece que eu preciso do seu poder. Sim galerinha, nessa semana finalmente estreou a continuação do longa-metragem do Sonic. Lembrando que aqui no canal nós já temos o quem dubla do primeiro Sonic e hoje nós vamos mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens dessa continuação que está sendo muito elogiada e que tem uma dublagem espetacular. Então chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores de Sonic 2, o filme. E vamos começar como nós sempre começamos que é pela parte do estúdio. A dublagem de Sonic 2 foi realizada nos estúdios da Unidub e a direção foi feita pelo diretor, dublador e dono da Unidub, Wendell Bezerra. Beleza, vamos começar a falar dos personagens principais, obviamente começando pelo personagem que dá nome ao filme, que é o Sonic, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Ben Schwartz. No Brasil, seu dublador não é novidade pra ninguém, é o excelente Manolo Rey. Manolo Rey é o dublador do Sonic, dublou o personagem no primeiro filme, inclusive dubla em várias animações. Vale lembrar que aqui no canal tem um videozinho que eu mostro todos os dubladores que já dublaram o personagem, tanto nos filmes quanto nas animações. E uma dublagem que o Manolo Rey faz, que recentemente ficou em evidência pela polêmica do Oscar, é a dublagem que ele fazia do Will Smith no Maluco no Pedaço. Nem eu, levaram a minha identidade falsa. Ah, qual é? Não faz essa cara de cachorro sem dono. Vamos cantar. Se falamos do Sonic, obviamente que agora temos que falar do Tails, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Colin Oshiguwansei. Ele tem um sobrenome muito complicado, eu vou deixar aí na tela pra vocês. No Brasil, sua dubladora foi a Vy Zedek. Se esses dados estiverem certos, ele está aqui. Eu encontrei. Só espero não ser tarde demais. Vy fez uma dublagem que eu particularmente gosto muito quando essas dublagens rolam, que é a dublagem do Bob Esponja na sua versão criança no filme Bob Esponja, O Incrível Resgate. Nesse segundo filme, nós temos um personagem que todo mundo ama, que é o Knuckles, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Idris Elba. No Brasil, o seu dublador foi o ótimo dublador Ronaldo Júlio. Porco Espenho do Espaço. Eu sou um guerreiro Wack de Naro. Ronaldo Júlio é um dublador de mão cheia, inclusive ele é um dos principais dubladores do Idris Elba aqui no Brasil, inclusive dublou no recente Esquadrão Suicida, que é um filmaço. Além disso, nós falamos do Will Smith no Maluco no Pedaço. O Ronaldo Júlio é o dublador do Carlton Banks. Isso é terrível. É o meu fim. Eu vou ser expulso do coral e não serei aceito em Plinceton. Jamais serei advogado. Agora vamos falar do grande vilão do primeiro filme que está de volta, que é o Robothink, ou Robotink. Não sei como vocês falam, eu falo Robotink. Que mais uma vez foi interpretado por um dos atores que eu particularmente mais amo, que é o Jim Carrey. Que no Brasil tem a sua dublagem mais uma vez sendo feita pelo ótimo Tata Guarnieri. Tata Guarnieri é um dublador que tem vários trabalhos marcantes na carreira dele, dublou vários personagens marcantes, inclusive já dublou o Sonic numa animação. E uma outra dublagem de animação que ele faz, que inclusive eu já trouxe pra vocês, foi quando ele dublou o Pateta. Parece que finalmente vamos ter um Natal com Neve. Um personagem humano que nós temos na trama, né, vamos usar as aspas, é o Tom, que é interpretado pelo ator James Mertsen, que no Brasil foi dublado pelo Rafael Rossato. Desculpa, senhora. Wachowski, mas todos me chamam de Tom. Menos o meu dentista que me chama de Tim. Mas isso já faz tanto tempo que agora seria estranho eu corrigir o cara. Rafael Rossato é um dublador que inclusive tem videozinho aqui com ele no canal, um videozinho que a gente bate um papo sobre a carreira dele. E um ator que ele tem muito dublado, e eu particularmente gosto muito, é o Chris Pratt. E por fim, a última personagem do nosso Quem Dubla de hoje é a Rachel, que foi interpretada pela atriz Natasha Huffwell. No Brasil, sua dubladora é a Karen Ramalho. Ah, Havaí. Só espero não ser tarde demais. Não, meu pai, agora tem dois. Karen Ramalho tem uma peculiaridade bem engraçada e bem interessante sobre a carreira dela na dublagem, é que ela já dublou a Frida. Sim, ela dublou a Frida na animação Viva a Vida é uma Festa. Então é isso, esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês os dubladores dos principais personagens de Sonic 2, o filme. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Inclusive, quero indicar pra vocês um videozinho que eu trouxe essa semana falando da primeira dublagem que foi produzida aqui no Brasil, que é obviamente a animação Branca de Neve. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo video.